Caiu, a moça caiu, é melhor esperar? Ela deve estar com algum problema lá na conexão dela, né? Ah, ela entra, e aí a gente... Vamos esperar que ela entre, né? Pode soltar aqui, então? Pode, pode. Beleza. Marisa, tá com o microfone desativado? Me passa o telefone dela no privado, porque aí se ela não entrar, eu vou tentando conversar com ela para ver se ela está conseguindo entrar. Vou passar agora, Marisa, vou passar agora. Beleza, eu vou soltar a vinheta. 24 horas compartilhando o amor de Deus. A partir de agora, na Rede 316, Mulher Cristão Hoje. Um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316. Mulher Cristão Hoje. Um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Muito boa tarde, nós estamos aqui de volta no nosso programa ao vivo, 17 horas e 8 minutos, aqui na Rede 316. O programa Mulher Cristão Hoje, que é da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Hoje, 30 de maio, nós estamos aqui juntos e vamos estar encerrando hoje uma série de bate-papo sobre a família. E hoje nós também vamos falar sobre esse tema, dentro desse tema de família que é tão importante. Você está nos acompanhando, entrou e agora, este é o programa Mulher Cristão Hoje, da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E você pode interagir conosco, nós temos um WhatsApp, você pode fazer perguntas, pode comentar. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você sobre o tema de hoje e você pode entrar lá e falar. Fala sua igreja, compartilhe com a gente, porque nós queremos muito falar com você, ouvir você e falar com você. Então, você entra lá, o nosso WhatsApp é 119-3003-0316. Eu vou falar mais uma vez, 119-3003-0316. Se você tem um aplicativo, mais fácil é ainda para você localizar. Então, o nosso conselho é que você possa baixar o aplicativo da Rede 316. Porque se você baixar, tranquilo, você vai estar mais conectado ainda com a gente. E estamos ao vivo aqui na Rede 316, programa Mulher Cristão Hoje, um bate-papo feito por mulheres, para mulheres, mas que também tem homens que nos acompanham aqui. Vale lembrar que esse programa fica aí disponível no YouTube para você assistir. E tem um podcast também desse programa e de muitos outros que você poderá acompanhar e deixar comentário lá também. Então, hoje nós estamos muito felizes e eu quero hoje, tá? Oi, Marisa. Ah, quem está falando aqui, eu vou me apresentar. Eu falei assim, pensei. Hoje eu vou começar como deve ser. Olá, aqui quem fala é Marli Gonzalez, diretora executiva da União Feminina. Mas deixei de lado, mas uma vez, que importa. Bom, já me apresentei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ô, Marisa, boa tarde, Marisa, está aqui conosco hoje. Boa tarde, Marisa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que está em casa, nos escutando, no trânsito, que está por aí com a gente conectado hoje, nesse dia 30 de maio aqui, às 17h09, ao vivo, na Era de Brasília. Estou aqui pertinho do DF, viu? Estou falando aqui de Anápolis, em Goiás. E hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial, né, Marli? Sim, sim, especialíssima. Mas antes de eu falar dela e falar o tema que nós vamos trabalhar hoje, eu não posso deixar de mandar um grande abraço, mais de uma vez, para as mulheres da Igreja Batista Memorial em Paranaguá, que estão completando 53 anos hoje de MCM. Meninas, um beijo, eu estive com elas no sábado, pelo Zoom, né? Tô com a cabeça, eu tô Zoom, 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 de tanto Zoom. E eu estive com elas lá, a igreja da nossa querida Josélia. Olha aí, Marisa. Ah, eu não poderia deixar destacar aqui. Parabéns para essas lindas mulheres ali, que estão celebrando hoje 53 anos da Mulher Cristã em Missão, lá da Igreja Batista Memorial em Paranaguá, lá no Paraná. Olha, irmãs, um beijo para vocês e que Deus continue abençoando vocês, a igreja, o ministério e o pastor dessa igreja também. Porque eu mandei mensagem aqui, Josélia, como que é mesmo o nome do pastor? Ela começou a falar e não terminou. Eu não sei, mas pastor, recebe o nosso carinho aí também, o pastor, sua esposa, toda a família. Parabéns para as meninas aí da Igreja Batista Memorial, da MCM de Paranaguá. 53 anos, temos que celebrar sim, porque até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos abençoando, nos ajudando. Gente, hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante. Eu considero, eu considero, né, dentro dessa panela chamada família, esse tema bem relevante, que é o que é disciplina bíblica. Olha aí, não podia deixar de falar desse tema. Não podia. E nós convidamos nada mais, nada menos do que a escritora, né, desse tema na revisão missionária. E a gente tem o privilégio de tê-la aqui conosco, que é a nossa querida Thelma Jane. Thelma, boa tarde, e depois eu vou te apresentar melhor. Diz boa tarde para esse povo aí. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde aí às irmãs também, que estão aniversariando de MCM. É uma bênção poder compartilhar com todos vocês algo a respeito que a Palavra de Deus diz. Tão desafiador, né? A gente vai aprendendo dia a dia, mas a gente tem um manual para isso, né? Amém, amém. E Thelma Jane, gente, ela é ministra de educação cristã da Primeira Igreja Batista em Jardim Mariléia. Já fui nessa igreja. Fica onde? Rio das Ostras, aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela é pós-graduada pelo CIEM, tá? E pós-indocência no ensino religioso pela FABAPA e neuropsicopedagogia pela Faculdade Metropolitana. É isso, Jane, Thelma? Falei certo, né? Isso, isso mesmo. Olha aí, gente, não é pouca coisa não. E ela é escritora nossa, viu? É escritora do, já ia falar do Manocial, mas da Visão Missionária. E ela escreveu esse artigo e tantos outros. E faz um trabalho muito excelente ali como educadora ali na igreja. Um abraço para toda essa igreja, o pastor, para todas as mulheres e todos os membros. Que eu acho que tem bastante gente acompanhando lá de Rio das Ostras agora. E a gente manda um abraço lá para Rio das Ostras, viu? Esse tema aqui, ó. Josélia já entrou. Já deixou. Ela não pode. Mesmo hoje, dia de festa, ela para para poder mandar um abraço aqui para a gente. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando aí, meninas e meninos, vamos lá. Você considera um desafio aplicar a disciplina de acordo com a Bíblia? Eu queria que você colocasse lá no chat. Coloca lá, coloca a sua mensagem 119-300-316. Manda-se um recadinho. Pode responder nessa pergunta ou pode fazer uma pergunta para a gente também. Aproveitar que a Thelma está aqui, que ela é mãe. Ela também é mãe, é casada, tem que ser esposa. Ela tem muito a nos ensinar também. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Aqui no Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro, na capital. Thelma está no estado, está lá em Rio das Ostras, onde está morando a mãe da Marisa também. E Marisa está lá em Anápolis. Olha aí, o que é que esse Zoom, o que é que a internet não está capaz de unir a gente aqui? E tem o Igor que está aí. Falei certo, gente? Igor, Igor. Porque você está falando do menino, eu cismei que o menino é Yuri. Mas não é, é Igor. Então, ele está aqui com a gente, da Rede 316, nos apoiando. Tem sido bênção nas nossas vidas. Gente, vamos começar aqui, então. O que é disciplina bíblica? Olha, eu vou falar, eu gosto desse tema, viu? Esse tema chama muito a minha atenção. E eu quero dizer aqui para vocês, gente. A gente sabe que a gente está vivendo um tempo que são muitas diretrizes, são muitas vozes, como a gente tem disso aqui, né? Muitas vozes e conselhos a respeito de educação de filhos. E como tem. E eu vou dizer para vocês. Sabe que, às vezes, eu tenho a impressão que é todo mundo formado em pedagogia. Eu não sei se existe essa, mas só para pais, né? Eu fico vendo, às vezes, a gente está no mercado, criança faz uma birra e o outro olha. E começa, sabe? Parece que nunca teve um filho birrento na vida. E fazem aquelas caras e boas. Nunca foi criança. Os adultos nasceram prontos. Olha, eu vou dizer para vocês. Eu acho o máximo isso. Porque quando eu não tinha filhos, eu também pensava assim. A coisa boa, o que eu desejo para todos esses pais, não, para todas as pessoas que criticam a gente que é pai e mãe, quando a gente dá uma correção na hora certa, comédita, bíblica, né? Mas quando a criança está fazendo uma birra, o meu desejo é que você tenha filhos. E que você também passe por isso, porque você vai saber como que é ver. Gente, esse negócio não é fácil. Não é fácil. E a gente sabe, né? Que tem muitos livros, inclusive escritos, né? Por grandes escritores, pedagogos, psicólogos, profissionais, né? Da área que tentam ir ajudar e fazer com que as pessoas tenham um direcionamento. Mas eu queria dizer que nós aqui queremos trazer esse direcionamento conforme a Bíblia. Porque a gente sabe, a Thelma está aqui, ela vai falar sobre isso agora, que a gente sempre fala assim, ah, filho, é muito bom, mas não vem com manual. Eu discordo, porque eu entendo que o manual é a Bíblia. Vem sim. E ela aqui cita alguns autores que trazem o gabarito, mas achei fantástico que ela vai falar muito para a gente sobre isso aqui. E eu quero muito poder estar conversando com ela nesse tempo aqui. O que é disciplina bíblica? Eu acho que, Thelma, que primeiro a gente tem que falar o que é isso. O que é disciplina bíblica? Nós vamos explorar isso agora para ninguém ficar com dúvidas. Tá. Você falou bem. A gente vive num tempo desafiador, onde a gente ouve muitas vozes, mas principalmente onde alguns valores e princípios têm se perdido e eles têm sido moldados de uma outra maneira. Disciplina é uma delas. Quando a gente ouve disciplina, a palavra disciplina, é algo que hoje talvez seja uma palavra que as pessoas não gostam muito de ouvir, porque ela lembra punição, porque ela lembra castigo. Não é uma palavra muito do nosso tempo de hoje, né? Mas a palavra de Deus associa disciplina ao amor, né? Ela associa disciplina... A gente lê alguns textos onde a gente ouve Deus falando que ele disciplina quem ama. Então, a disciplina, ela é amor. Então, a disciplina bíblica, ela está ligada ao amor. Ela está ligada à instrução. Ela está ligada à direção. Mas a gente apenas correlaciona essa palavra à punição. Então, quando a gente fala em disciplina, a gente pensa em punição. Mas, antes disso, a gente tem instrução, exortação, direção, uma série de valores também, princípios contidos na palavra de Deus, que vão nos ajudar a instruir os nossos filhos, que são crianças ainda. E vocês falaram uma coisa muito interessante. A gente esquece, quando a gente cresce, a gente esquece que a gente não nasceu adulto. Nós nascemos crianças. E todo mundo que não tem filho é pai perfeito e mãe perfeita. Ah, que maravilha. Porque, quando a gente tem, é que a gente vê como é desafiador criar um ser humano. Mas a gente precisa lembrar que nós somos pecadores. Então, que o nosso filho lindinho, maravilhoso, aquela fofurinha, ele é um pecador. Verdade. E aquilo está no coração dele. E aí, a instrução vai ser de ensiná-lo as verdades da palavra de Deus para tirar do coração dele aquilo que o provérbio chama de estutícia. A tolice está ligada ao coração da criança. Porque a criança não entende ainda. Ela está crescendo. Ela precisa de um direcionamento. E o Senhor, então, nos dá essas heranças para que a gente direcione. Amém. E a gente tem que estar atento a isso. Porque, para esse tempo de uma sociedade que a gente está com tantos conceitos antibíblicos, então, a gente tem uma sociedade que rejeita a disciplina. É a rejeição da disciplina. E porque está ligada a essa coisa mesmo da punição, que necessariamente não é a punição em si, mas é a aplicação do amor. Porque Deus ama, como você citou o texto aí, dessa disciplina que é para mudar caminhos. Eu vejo a disciplina como mudança de direção. A disciplina, eu gosto de ver a disciplina como aquele cajado. Como o cajado mesmo. Que tem aquela volta, aquele gancho, que é para pegar a ovelha. E ela está indo para o precipício. Então, a disciplina, para mim, é isso. De verdade. E, às vezes, tem que puxar um pouquinho com força, né, Thelma? Eu não me esqueço. Fala, Marisa, porque depois eu vou contar uma coisa sobre isso aqui. Eu fico imaginando, falando dos nossos tempos, né? Eu vejo muito a palavra disciplina hoje, o nosso tempo, relacionado a ganhar dinheiro. Então, tem uns coaches aí que ensinam a ganhar dinheiro, que escrevem livros que falam de disciplina relacionados a isso. A disciplina bíblica nos ensina a ganhar corações, né? Corações aos pés do Senhor. Isso, porque quando você fala de disciplina, se a gente apenas disciplinar com a questão da punição, e o coração não for transformado, isso não gera resultado, isso não gera fruto. Porque o problema está no coração. Então, a gente precisa, primeiro, lembrar que os nossos filhos são pecadores, lembrar que nós somos pecadores, e que o problema do pecado é ele que gera todo o restante ruim. Se eu apenas puno, eu não trato o coração. Tem uma ilustração, rapidamente, que diz assim, o pai estava ao redor da mesa e o filho em pé. Aí o pai fala assim para o filho, senta, e o filho fica em pé. Aí o pai fala, senta, o filho fica em pé. Aí o pai engrossa a voz, você vai sentar agora. O filho senta, olha para o pai e fala assim, eu sentei, mas estou em pé. Ou seja, ele obedeceu, entre aspas, mas o coração dele continuou tolo, com a estultice. O coração dele continuou desobediente. Então, aparentemente, eu obedeço, porque senão eu vou sofrer uma punição. Mas muito antes disso, o Senhor nos convida a moldarmos e ajudarmos os nossos filhos, porque são crianças ainda em desenvolvimento, ainda não entenderam algumas coisas, para que a gente, então, faça com que eles entendam a mudança do coração, que precisa ser antes de uma punição. Com certeza. Quando eu estava falando sobre a questão do cajado, você até cita também o Salmo 23, que demonstra muito isso bem para a gente, desse gancho que nos traz de volta, não nos deixa cair, porque a disciplina é essa, é não deixar o pai, a mãe... Quando a gente está disciplinando um filho, que aí é que tem que estar a coisa, essa nossa intencionalidade, ela tem que estar correta. Porque se eu disciplinar com raiva, porque eu estou chateada, porque esse filho me agrediu, porque ele é isso, é isso, eu tenho que... A disciplina tem que vir, ela só pode vir com amor e mudar essa dureza de coração, se eu conseguir focar a outra situação. Espera, meu filho, se você continuar agindo assim, você vai ser problemas sérios, não só aqui em casa, mas fora de casa também, né? Eu digo isso muito para o meu filho. Mas quando fala dessa coisa do cajado, eu me lembrei de uma situação que eu vivi, meu filho tinha quatro anos e ele era assim, bem elétrico, né? Mas assim, eu considero que ele era bem normal comparado a algumas outras crianças, né? Mas ainda assim, e ele tinha um cabelo bem maior, com os cachos assim, e a gente estava no mercado, e ele saiu correndo, sou toda a mesma, saiu correndo, e ele ia entrar na frente de uma bicicleta. Eu agarrei ele pelo cabelo e puxei. Eu só tinha essa saída. Eu só sei que quando eu olhei a minha volta, tinha gente ali especificando, porque eu segurei a criança pelo cabelo. Olhei para aquela cena e me lembro de uma senhora que olhou para mim e disse, machucou o pobrezinho. Eu falei, mas ele iria se machucar muito mais se eu deixasse ele atravessar na frente da bicicleta, né? E aí eu fiquei pensando que dessas nossas reações, que não é para punir, mas para proteger. Na verdade, mais o que eu fiz foi para proteger. E às vezes, a gente como pais, a gente toma algumas ações, faz alguma coisa, não de punição, que pode parecer para o outro uma punição, mas é proteção, é uma medida protetiva, né? Para aquela criança, para aquele filho, é quando o adolescente começa a fazer, andar com pessoas que são inconvenientes. Então, a gente tem que entrar nessa situação para ajudá-lo a caminhar. Então, o Salmo 23 demonstra quando eu olho para esse pastor que está cuidando, que vai dando direção. Então, eu, para mim, hoje, né? E olha que eu venho de família rígida, né? A nossa geração foi uma geração que apanhou. A gente apanhava. O negócio era o seguinte, em casa tinha uma vara que era para isso, um cinto que era para isso. Exageraram muito, eu reconheço. Mas, assim, eu já venho com... Eu não tenho, assim, essa mágoa dessa, né? Dessa correção que eu recebi, mas eu consigo ver hoje... Por quê? Porque a gente tem que entender que pais precisam. Somos pecadores, temos que ser regenerados pelo sangue do poder. Porque isso faz toda a diferença, não é, Thelma? Na nossa disciplina, no nosso caminho para os nossos filhos. Sim, você falou uma coisa importante, Marli, você falou que antes de a gente disciplinar os nossos filhos, a gente tem que entender como é que está o nosso coração e entender como é que nós estamos, porque senão as nossas frustrações, nós vamos jogar todas elas na hora que estivermos corrigindo e a Bíblia não fala disso. No texto que você citou e que eu escrevi aí para a revista, tem um autor que eu cito no texto, Lu Priolo, e o livro é o caminho para o filho andar, que ele fala uma coisa interessante, se as verdades bíblicas não estiverem no nosso coração, antes de tudo, a gente não vai conseguir disciplinar os nossos filhos. Então, quando a gente fala em disciplina de filho, quando a gente fala em filho, geralmente a gente aponta para o filho como problema, o filho, ele aponta, porque antes tem eu, se eu não estiver, primeiro, se eu não for convertida àqueles valores e princípios que a Bíblia diz, se eu não entender a disciplina e as correções que o Senhor tem feito comigo, como uma mãe pecadora, sim, como uma mulher pecadora, mas remida pelo sangue de Jesus. Se eu não entender essas correções, todos os meus erros, os meus fracassos, as minhas frustrações, eu vou jogar na hora da disciplina do filho e a Bíblia não fala disso. Esse autor, inclusive, ele fala que, na verdade, o coração da criança e a criança deve ser treinado, treinado para obedecer, conhecendo a palavra de Deus. Então, isso é muito importante porque você falou do seu filho aí. O seu filho agiu dessa maneira porque ele, na idade que ele tinha, ele não tinha uma responsabilidade. Ele não sabe, igual a criança acha que, quando vai atravessar a rua, o carro vai parar porque ela vai atravessar. Quem que tem que tomar conta disso? O adulto. Só que, às vezes, você vê, e a gente, de repente, já fez isso em algum momento, que o nosso filho vai atravessar a rua, a gente fala assim, você não viu o carro não, menina? Você não olha para o lado não, ele não viu o carro, ele não olha para o lado porque ele é irresponsável socialmente ainda. Nós vamos instruí-los, instruí-los. Então, às vezes, na hora da disciplina, na hora da correção, hoje eu estava lendo algo a respeito disso, o copo caiu e quebrou. Antes de eu ensinar o meu filho a ter cuidado com o copo porque é de vidro, porque vai machucá-lo, a nossa primeira reação, às vezes, é dizer, menino, você quebrou o copo. Olha isso aí, o copo está quebrado. Só que ele não sabia, ele não foi instruído previamente a respeito disso. Então, partindo desse princípio, a disciplina bíblica, ela fala sobre instrução do coração. Vai chegar em algum momento, em um determinado momento em que seja necessário aplicar algo diferente? Sim, talvez. Mas a Bíblia fala, antes de tudo, de instrução, de aconselhar e de treinar o coração da criança com o quê? Com a palavra de Deus. O que Deus fala, os textos que Deus fala a respeito de disciplina, a promessa que Deus dá aos filhos sobre honrar os seus pais. né? Então, esses detalhes, às vezes, nós esquecemos e a gente, mais uma vez, pensa que disciplina é apenas punição. Porque se você ficar só punindo o seu filho e não instruí-lo, é aquilo da ilustração. Ele vai chorar ou não, vai chegar uma hora em que... Já ouviu aquela frase? Meu filho não chora quando eu bato nele. Ele fica com raiva. E aí a gente vai também ler na palavra de Deus que a gente não deve desanimar os nossos filhos nem irritá-los com disciplinas que não chegam a lugar nenhum. A gente só está cansada, estafada, frustrada, e aí a gente joga, carrega nos nossos filhos essas coisas. Mas nós não sentamos com eles para ler a palavra de Deus. Nós não sentamos para instruir, para falar o que Deus diz e como ele se agrada da obediência. Então a gente está ensinando o nosso filho não só a ser obediente a nós, mas a Deus. Se eles não são obedientes a nós que nos veem, imagina a Deus que não veem. E fica parecendo também, Mari, que nós somos expertos no assunto. No sentido assim, nós somos imperfeitos. É como se... Quando você vai se aconselhar com o pastor. O pastor já passou por todas as experiências de problemas que ele aconselha alguém, não. O pastor não precisa ser alcoólatra para aconselhar que alcoolismo não é bom. O pastor não precisa fazer isso porque ele tem um conhecimento bíblico. Então os princípios e valores bíblicos para aconselhar alguém. Nós pais também, a mesma coisa. Então é assim, é uma troca de experiências. As coisas que eu aprendi com as minhas filhas mais velhas que elas... Que eu não vou poder fazer mais com elas. Infelizmente eu errei lá atrás. Mas aí, aquelas que estão começando agora têm a chance então de não errar com seus filhos e fazer de forma diferente, né? Amém. Eu vi você falando aí... Desculpa. Eu vi você falando, Thelma, sobre... A gente não fala para o filho fazer, mas não faz, né? Eu acho que um dos maiores desafios quando o filho chega é quando a gente olha no espelho e a gente pensa quem eu sou. Porque eu quero... Eu tenho várias expectativas sobre o meu filho. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou lendo a Bíblia para querer que ele leia a Bíblia, né? Eu estou... Como é que eu respondo as pessoas para querer cobrar que ele responda? Às vezes aquela resposta atravessada que ele deu foi a minha, ele copiou de mim mesmo. Então, esse desafio de receber a disciplina do Senhor para conseguir liberar a disciplina é um desafio bem grande na maternidade. E eu vejo também que exatamente isso, a disciplina correta, a disciplina bíblica, ela vai proporcionar, o resultado dela é uma autodisciplina, né? É esse indivíduo, esse adulto, essa criança, esse que deixa de ser criança, vai ser um adolescente, vai ser um jovem, e ele vai começar a colocar em prática aquilo que ele aprende, que ele recebe. O tanto que isso é importante. Marisa, nós temos alguns recadinhos e eu acho que vale a pena a gente ouvir, ver o que estão falando. Eu fiz uma pergunta, você pode entrar aí e mandar o recadinho para a gente, se você quiser responder, você considera um desafio aplicar a disciplina de acordo com a Bíblia? O WhatsApp, que você vai falar aí da rede 316, é 119-3003-0316, deixa o recadinho lá para a gente, mas nós já temos alguns aí, Marisa, e eu acho que vale a pena a gente ouvir o que as nossas amigas ou amigos estão falando com a gente aí. Olha, o primeiro recado hoje é de aniversário, viu? O que foi a nossa querida Josélia que mandou aqui para a gente a nossa amiga de rede 316, agora eu quero visitar o Paraná, viu, Josélia, para tomar um cafezinho com você. Olá, boa tarde, nossa alegria e privilégio participarmos de mais um programa da UFMBB. Deus abençoe todas as amadas, são preciosas para nós. abraços, Marli, ô Josélia, um beijo, minha querida. O outro recadinho é da minha amiga Adriane, minha amiga missionária aqui do nosso campo goiano, a Adriane que mandou aqui para a gente. Olá, a Adriane Cardoso aqui da Vibe Igreja em Goiânia, ouvindo conosco aqui a 316. Adriane, um beijo para você, viu, um abraço nas meninas aí também. Ela que também fala muito desse assunto aqui para a gente, sobre disciplina de filha aqui. muito bom e a gente desafia você ainda, dá tempo de você mandar o seu recadinho, fazer um comentário aí que eu acho que é muito importante, mas antes da gente continuar falando mais aqui sobre esse tema, porque a gente tem muito ainda para conversar, nós vamos, eu queria falar antes para você sobre o clube, o Clube Mulher Cristão hoje é uma comunidade digital para mulheres que desejam crescer e aprender mais sobre a palavra de Deus. você não conhece, está perdendo e eu quero te dar o caminho aqui que é mulhercristãohoje.com.br você coloca lá, você vai direto, você vai lá para o site, você vai poder se associar, pagando uma mensalidade baixíssima e aí você se associa ao clube e você vai receber conteúdos em vídeos, conteúdos escritos, você vai ter um grupo só para você que vai ser ministrado nesse grupo lá do WhatsApp, nós temos o Clube do Livro, eu só queria me lembrar, qual livro mesmo que a gente está lendo agora é o Mulher... Sábia e Conselheira. Sábia e Conselheira, é o livro que as mulheres estão estudando, estão lendo, um livro maravilhoso e a gente também tem a leitura, nós vamos começar agora, nós estamos em juízes, estamos em juízes, eu estou em dia na minha leitura da Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia o ano todo, a leitura bíblica cronológica, isso tudo lá no clube a gente tem motivado as mulheres, então se você ainda não faz parte do Clube Mulher Cristão hoje, eu te desafio a conhecer o clube e você vai amar, viu? Tem sido uma bênção com vários temas, com vídeos, aulas para abençoar você, ah, não tem um tempo, vai ser... Tem tempo sim, sabe por quê? Você baixa lá o aplicativo da Hotmart, você pode ouvir o trânsito, onde você estiver, põe lá o fone, fica ouvindo, você está lá na fila, você vai ouvir, você vai participar, você vai poder interagir, você vai ser muito abençoada, viu? Então fica aí. E eu, antes, eu quero falar também, antes da gente ouvir a música, viu? Porque depois nós vamos ouvir uma música, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui que esta é a Visão Missionária, a revista publicada pela União Feminina trimestralmente, e este tema que nós estamos discutindo aqui, estamos batendo um papo, né, aqui, com a Thelma Jane, é estar nesta revista desse trimestre agora. O próximo trimestre já chegou aqui também, já está aqui, você que não pediu a sua revista ainda, pode pedir, não só esta, mas todas as literaturas, e nós temos muita coisa para abençoar a sua vida. Não sai daí, compartilha mais, você está aqui no Mulher Cristão Hoje, um programa ao vivo da União Feminina aqui na Rede 316, um bate-papo descontraído de mulheres, feito por mulheres e para mulheres, mas o homem também é bem-vindo aqui. Mas pode ouvir a música agora e depois a gente passa para outra parte aí do nosso bate-papo aqui. Transcrição e Legendas por Quintal Quem ama, corrigir os seus filhos, quem ama, corrigir os seus filhos, o pai que ama cedo disciplina a criança, quem ama, corrigir os seus filhos, quem ama, corrigir os seus filhos. Quem ama, corrigir os seus filhos, 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 o pai que 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 ama, corrigir os seus filhos Mas a fara da disciplina afastará dela Provérbios 22 e 15 Quem ama, corrigir os seus filhos Quem ama, corrigir os seus filhos O pai que ama, sendo disciplina Quem ama, corrigir os seus filhos Quem ama, corrigir os seus filhos Esse menino lindo Pode tirar o monstilho Toda coisa a tua roupa Ensine teu filho de pertinho Quem ama, corrigir os seus filhos Quem ama, corrigir os seus filhos Quem ama, por amor torres e os seus filhos o que retinha para aborrece o seu filho mas o que retinha para aborrece o seu filho mas o que retinha para aborrece o seu filho quem ama corrigir os seus filhos quem ama corrigir os seus filhos o pai que ama cedo disciplina a criança quem ama corrigir os seus filhos quem ama corrigir os seus filhos é difícil, mas muito importante alô papai, alô papai gente, alô correção ligada a amor não dá para separar a música também diz isso aí esse aí é o quem ama corrigir os seus filhos eu esqueci de falar antes o nome da música é da Crianças Diante do Trono o musical Samuel eu não sei por que estou gostando desse musical Samuel não sei por que gente, então vamos continuar falando aqui ô Thelma e aí Marisa também é mãe Marisa tem dois filhos eu também tenho filhos a Thelma então todo mundo aqui tem experiência no assunto a Thelma é a mais experiente de nós três aqui é a Thelma ela já tem filho de mais idade do que nós 23 e o mais velho 23 a mais velha tem 23 e a outra tem 16 ela é mãe de menina eu sou mãe de menina mãe de menina Marisa é mãe de menina e menina então está bem a coisa está bem diversificada está bem dividida Thelma a gente está falando sobre disciplina mas a falta da disciplina também representa o que? aliás a falta da disciplina representa a falta de amor podemos falar isso? permissividade? podemos e nós estamos num tempo em que para fugir da questão que se diz ah é uma geração que tratava a educação de forma punitiva e nós vamos ser diferentes aí nós vamos as pessoas vão lá para o outro lado para o outro extremo para o outro extremo da permissividade então é tudo na conversa só conversa mas quando a gente fala de instrução não é apenas uma conversa é algo mais profundo então sim a gente vive num tempo de permissividade onde os filhos são reis e rainhas você faz eu já vi isso uma vez em alguma plataforma dessa um aniversário onde o filho senta no trono ou então aqui em casa quem manda é meu filho e ele vai perdendo esse referencial de autoridade e como eles são crianças e a Bíblia diz que a justiça está ligada ao coração da criança com provérbios então isso não vai dar certo alguma coisa aí vai faltar porque não é papel do filho isso isso é papel dos pais e é responsabilidade nossa o Senhor nos pedirá contas a respeito disso sobre essa instrução para os filhos mas com certeza nesse afã de ser amigo ah, porque eu sou amigo do meu filho então eu não quero que ele me veja de uma forma autoritária e nós confundimos e vamos para a permissividade mas nós não somos entre aspas amigos dos nossos filhos nós somos amigos o que ele precisar de nós nós estaremos ali sempre mas não essa amizade que vai ser como se fosse um coleguinha dele um amiguinho de escola não, nós somos os pais com autoridade então não dá para confundir isso mas sim nós estamos e quando eu falo nós a sociedade de uma forma geral ela tem confundido isso principalmente hoje onde não se pode falar sobre punição sobre disciplina há uma uma certa aversão a esse tipo de palavra e nós porque na verdade a nossa sociedade pós-moderna ela é relativista tudo é relativizado então e a gente que nós que temos a mente de Cristo sabemos que o inimigo do ser humano inimigo de Deus o inimigo das nossas almas ele deseja destruir tudo aquilo que Deus fez e a família é o lugar onde a gente ali atinge todo mundo vai atingir e as crianças principalmente esponjinhas que recebem que estão abertas para receber todas as coisas então elas são atacadas e aí a família é desvalorizada vai se perdendo autoridade dos pais crianças a gente vê isso e a gente tem que lutar nas nossas casas para que não seja assim através da palavra de Deus que elas não têm mais o respeito pelos pais elas já não os ouvem mais e se a gente não fizer isso enquanto criança certamente eles vão levar isso para a adolescência e para a vida a geração que ela mais tem desejo a tem sede é de referenciais de disciplina porque eu assim quem aqui em casa eu brinco eu falo assim eu sou a vara da infância meu marido é a vara da juventude da adolescência eu sou da infância eu sou a vara da infância e assim quanto mais a gente age a gente dá direcionamento porque a disciplina é isso não é a comissão bater não é isso é direcionamento ele confia mais na gente e mais e eu sinceramente eu não tenho que ser amiga porque eu já tenho um papel importantíssimo eu vou ser amiga mas não é essa prioridade eu sou mãe eu sou mãe né mãe mãe é mais do que amigo mãe é mais do que eu sou mãe tá incluído tudo isso né Thelma e aí os outros deixam de ser mãe ou deixa de ser pai pra ser amiguinho do filho meu reizinho meu príncipezinho e aí daqui a pouco tá reinando e aí você vai ser o servo do teu filho e aí a gente vai ter problemas mais sérios ainda porque isso tá é uma geração que não pode ser frustrada não tá acostumada a ser frustrada qualquer coisa é isso que a gente vê muita gente até a questão de suicídio é porque se frustrou com uma coisa que na nossa geração a gente se frustrou com coisa muito pior mas a gente já enfrentou né então é muito sério isso né a gente fala também de limite de régua né a vara como essa medida as crianças estão sentindo-se inseguras nesse tempo porque elas não têm limites isso o tanto que a gente tá falando nesse bloco sobre amor né um testemunho que a gente teve no último acampamento que a gente realizou no nosso estado e a gente tava falando sobre isso o tanto que as crianças estão ansiosas né o quanto que elas estão angustiadas porque elas não tiveram um limite né até aqui você vai a gente sabe né do excesso de uso de telas que a gente acabou abrindo na pandemia e tudo mais e o quanto isso é fere o coração das nossas crianças né o quanto a gente precisa às vezes olhar e retomar e peraí o limite tá muito largo a gente precisa diminuir esse limite aqui pra poder as crianças sentirem-se seguras sim os limites eles trazem segurança então eu sei que eu posso ir até ali você vai sair com seu filho você vai pro shopping você fala assim pra ele olha não pode soltar a mão da mamãe enfim do papai se você correr você vai se perder da mamãe você tá dizendo pra ele você tá dizendo pra ele ó é até aqui quando a gente diz ó vai até ali que a mamãe tá olhando né quando a gente vai sair enfim não importa você dá diretrizes e limite mas ali citou salmo 23 né a tua vara e o teu cajado me consolam quando a ovelha tá saindo pra onde ela não deve ir quando a gente aí você vai lá com a vara vem volta você dá as batidinhas lá né o pastor dá a batidinha lá na ovelha volta aqui quando tá muito longe pega o cajado vai pro pescoço volta que você tá muito longe o senhor faz isso conosco e quando nós infringimos as regras do senhor as os limites que Deus como diz os nossos filhos que estão indo ter todo o seu corpo físico emoções também se somos pecados precisam de um direcionamento pra retomar o caminho original só com Jesus isso é uma coisa que eu gostaria você tá travando um pouquinho a sua internet Thelma tá travando um pouquinho travou um pouco aí vê se normaliza porque cortou travou bastante travou muito Thelma não deu pra ouvir bem o que você falou você tá ouvindo agora sim agora voltou não eu quis dizer Marli que a gente tá falando só porque nós estamos falando de disciplina a internet a internet tá querendo a internet da Thelma tá querendo vou contar nosso tema aqui disciplina é muito importante disciplina bíblica gente nós estamos falando desse tema aqui hoje e olha você aí que está conectado conosco Marisa parece que alguém mandou mais um recado dá tempo de ler deixa eu só dizer são 17 horas 50 minutos agora nós estamos aqui ao vivo na rede 316 teve um problema pequeno problema ali na internet da Thelma mas enquanto se resolve aqui vamos lá Marisa pode ler sim a Adriane mandou aqui pra gente novamente né a Adriane como eu disse ela trabalha muito ela trabalha com disciplina de mulheres e ela trabalha muito com esse tema também da disciplina bíblica ela estava contando compartilhando aqui com a gente que houve muito né quando ela está trabalhando com as mães sobre disciplina bíblica as seguintes frases não vejo como a vara pode atingir o coração não consigo aplicar a vara se não estiver com raiva eu apanhei e isso só me trouxe raiva dos meus pais né então ela está compartilhando aqui com a gente aquilo que ela tem ouvido quando trabalha com esse tema também na realidade dela e ela colocou aqui olha a amizade que teremos na fase adulta fase da amizade com os filhos é construída ao longo das fases de crescimento quando os nossos filhos aprenderam a ser obedientes aprenderem a compreender os princípios e forem treinados neles e tiveram na adolescência a oportunidade de utilizar a consciência e tudo que aprenderam amizade é consequência da construção do relacionamento e é verdade amizade com os filhos a gente constrói com relacionamento forte com eles relacionamento de seriedade e a Deise Tenório aqui do Rio olha da igreja aí do Rio olha só aqui eu sou do Rio mas não estou no Rio ela é da igreja Batista Central do bairro da Luz em Nova Iguaçu eu creio que a lei da palmada é grande culpada pela falta de disciplina bíblica e o reflexo da geração Nutella geração mimimi compartilhada com a gente um beijo um beijo um beijo pra gente isso e pra igreja Batista Central do bairro da Luz em Nova Iguaçu Deus continue abençoando aí todos né a nossa até uma tela coloca isso né o nosso nós temos um gabarito nós temos um manual um gabarito que é a bíblia a palavra de Deus que nos orienta que nos direciona e que sempre foi né a instrução sempre foi clara dessa instrução com amor correção com amor e nós precisamos de fato exercer a disciplina bíblica porque quem ama vai corrigir filho vai orientar e vai mostrar pra ele qual é a melhor direção Thelma Thelma ela é guerreira viu porque a internet dela fica fazendo uma rateada mas ela vai e volta ela voltou de novo e tá aqui e eu acho que você deveria falar pra gente aqui agora como educadora que você é mãe a experiência que você tem qual né e aí você pode dizer mais de uma quais as orientações que você práticas que você poderia dar pra pais e futuros pais que estão nos acompanhando agora né como agir com disciplina e correção para que elas possam ser aplicadas de acordo com a palavra de Deus ó desde já me desculpem sabe quando você prepara tudo você prepara tudo sabemos então hoje nós estamos ao mesmo tempo que estamos num tempo desafiador estamos num tempo né nesse tempo de tecnologia onde a gente tem muitos recursos onde a gente pode buscar como crentes em Cristo baseados na palavra de Deus nós podemos buscar as comunidades as plataformas né como essa da união feminina que certamente em algum momento vai tratar dessas coisas também com as mães a gente tem livro de autores muito sérios a gente tem um aqui ó hum legal esse treinar filhos lapidar joias quem é o autor? o autor Michel isso eu não conhecia treinar filhos lapidar joias isso dentre tantos outros a gente tem instruindo o coração da criança né ah esse eu conheço do Paul Trip que aí a gente cita também ali na no no artigo né então a gente tem hoje como buscar a gente antes né lá atrás talvez nem na nossa geração mas numa anterior mas as pessoas não falavam não tinham aquela intimidade com os filhos a gente foi entendendo graças a Deus que não é isso que a Bíblia fala muito pelo contrário né você deve ter ser acessível ao seu filho você deve buscar ser exemplo para o seu filho e a gente aprendeu também que não é sobre a criança em si mas sobre nós adultos olha a importância de quando um casal né que está se preparando para casar ainda não ter filhos de falar sobre isso e de se preparar e a gente tem cursos como educando filhos a maneira de Deus né alguns outros cursos esse eu acho que até o nome é diferente mas é ligado aquele do casados para sempre então assim que nos ensinam baseados na palavra de Deus nos dão instruções caminhos para que a gente possa direcionar nossos filhos mas mais do que isso nós precisamos nos entender como os primeiros a serem moldados e disciplinados por Deus se eu não aceito a disciplina do Senhor se eu tenho dificuldade em obedecer a Deus certamente eu teria dificuldade com os meus filhos porque eu não vou entender que o problema antes de ser dele ele é meu tem uma mãe vó palestrante escritor influenciadora Simone Quaresma né ela está no Instagram ela fala sobre essas coisas ela fala uma coisa interessante assim traz a culpa para você entre aspas traz a responsabilidade para você como mãe e pai se enxergue primeiro né para que então você possa olhar para o seu filho e ser exemplo nós queremos os nossos filhos na casa do Senhor mas a gente por qualquer coisa não vai a casa do Senhor nós queremos os nossos filhos diante do Senhor mas por qualquer coisa nós tiramos a comunidade local nós tiramos a leitura da Bíblia nós somos exemplo então como esses autores falam em seus livros e um deles está aí no artigo se essas verdades estiverem no teu coração é mais fácil o teu filho olhar para você e enxergar aí quando eu comecei lendo mais sobre isso falei poxa quantas coisas eu poderia ter feito com as minhas filhas e não fiz mas aí entra a graça de Jesus ok mas então a gente pode falar para outras pessoas fazerem para que erre menos que nós mas a instrução prática é a leitura da Bíblia e procurar aí se cercar de crentes de gente com a mente de Cristo para nos ajudar no caminho como é importante isso como é importante eu estava pensando meditando aqui que a Bíblia nunca mudou mas que ela sempre foi ela sempre falou sobre isso a Bíblia sempre falou sobre isso mas as gerações antigas e até mesmo as pessoas que estavam dentro da igreja erraram e erraram muito por desconhecimento daquele amor do que a palavra de fato diz e aí eu digo gente que é por causa da influência da cultura essa influência de tudo isso que cega as pessoas de colocarem a palavra de Deus em prática a gente quer muito aqui que vocês possam ter aprendido ter acrescido a sua vida como pai como mãe como avó como tia você que está no processo da educação de uma criança que Deus colocou aí de um adolescente que nunca é tarde para a gente rever nossas práticas sermos mais presentes aproveitarmos todas as oportunidades para ensinar eu estou com a criança na rua vejo alguma coisa errada eu digo olha você está vendo isso daí é porque a pessoa agiu mal ela fez isso ela foi contra a instrução que talvez um dia ela tenha recebido da mãe do pai e ela desobedeceu então a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para ensinar para os nossos filhos mostrando para eles que a desobediência vai trazer consequências e que a gente precisa orientá-los alertá-los para isso porque em casa a gente pode tolerar muita coisa mas lá fora as pessoas não podem tolerar e aí nosso filho vai sofrer muito mais ainda se eu criar ele com essa síndrome de príncipe e princesa não tem castelo para ele fora de casa e aí como é que vai ser né então que você que está nos ouvindo aqui tenha tempo com seus filhos pare medite a palavra a gente acorda filho para cedo para ir para a escola porque a gente quer que ele vá para aprender os conteúdos a semana inteira a gente você vai tomar o remédio porque você tem que tomar porque sem remédio ah mas é amargo mas você tem que tomar porque é bom aí quando chega domingo não coitado tenho a pena de tirar meu filho da cama para a escola bíblica dominical a gente ouve tanto isso não tem gente minha mãe tinha dois dois provérbios que ela citava para a gente o tempo inteiro assim minha mãe é uma mulher semia-nalfabeta ela dizia quem tem pena é galinha e pede galinha não mata pinta eu cresci ouvindo esse negócio igual você fica ouvindo aí com certeza eu também ouvi pena que pena o que gente eu falo aqui em casa tem pena não levanta coisa boa é saber que a gente tem uma igreja tem liberdade para essa igreja no domingo não quero ir mãe não quero ir quer sim meu filho você não sabe ainda mas você quer é a frase que eu uso para ele não quer quer você quer você não sabe mas você quer e não tem essa escolha aqui em casa não entendeu então a gente precisa se posicionar como a Thelma colocou aqui nós não podemos ser aqueles pais e mães bananas que filho manda na gente e depois a gente não vai conseguir recuperar mas a palavra ela é séria ela é certa ela dá equilíbrio para a gente então é na palavra gente vamos para a palavra e vamos orientar nossos filhos porque nossos filhos são preciosíssimos né hoje na meditação do manancial pastor Samuel Mouta está escrevendo as meditações desse período sobre família sobre filhos e ele usou o salmo 127 veio trabalhando trabalhando e hoje falou filho é como flecha na mão do valente quem tem filho é benção de Deus dá trabalho esse negócio não é brincadeira não mas é benção mesmo e a gente sente muito né Marisa com todos os desafios né Marisa não é fácil não é fácil disciplinar não é fácil eu também eu tenho um e eu sei que não é né a Thelma aí já está mais um pouco mais tranquila do que a gente aqui né Thelma não sei porque diz que filho é criado trabalhado um beijo para suas filhas Thelma gente a gente está chegando ao final são 17 opa 18 horas e um minuto já que maldade esse negócio mas eu preciso dar uns recadinhos aqui para vocês antes da gente encerrar aqui anotou na sua agenda mas agora você vai anotar e vai colocar uma seta vermelha assim estarei lá para você não esquecer próximo sábado 3 de junho é o dia de que mesmo Marisa você que estudou aqui no CIEM CIEM convida dia de visitação naquela casa linda estaremos aqui abertos vai fazer um lindo dia vamos ter várias palestras vamos ter culto vamos ter muitas barracas com muita comida muita adoração muita mensageira do rei muito embaixador do rei uma bagunça santa que a gente vai ter não podem falar que esse negócio de bagunça não combina com santidade uma coisa muito boa a gente vai estar junto aqui uma festa uma festa muito boa e vocês não podem perder a partir das 9 horas nós estaremos aqui para receber vocês aqui no CIEM convida dia 3 de junho próximo sábado já está aqui a equipe toda do CIEM Solange já chegou já está aqui vou aguentar essa mulher a semana inteira está aqui desde ontem gente está aqui ela e a Vânia você também conhece Vânia né o Telma a Vânia está aqui também me perturbando estão aqui preparando tudo para que você possa estar conosco aqui no dia 3 de junho no CIEM convida esta casa aqui esse ano os nossos residentes que tanto moram que fazem seminário do sul também vão ter uma barraca então vai ser um negócio vai ser muito interessante também tá gente anota aí 23 a 25 de junho o que que nós vamos ter nossa conferência nacional de mulheres da UFMBV lado a lado a mulher e a essência do discipulado você não pode perder não vamos ter nada ah eu quero fazer online não vai dar esta não tem a única coisa que nós vamos ter no dia 23 que é o dia do aniversário da União Feminina aí vai ser livre você vai poder acompanhar de onde você estiver mas os outros dias não é para quem estiver aqui porque ela é uma conferência presencial gente lado a lado não dá para estar longe não queridas tem que estar do lado então você precisa fazer a sua inscrição baixamos o preço ainda temos algumas vagas de hospedagem econômica mas eu acredito que essa semana a gente fecha tudo aí então liga faz contato porque vale a pena você estar aqui teremos Jeanne Purim Renata Gandolfo e Jaqueline da Hora serão nossos palestrantes e até amanhã a gente tem uma promoção viu Marli mas só encerra amanhã é tem a promoção que encerra amanhã só que eu não estou lembrando agora qual era é do grupo de 5 pessoas para quem levar um grupo de 5 pessoas tem um desconto especial mas é só até amanhã entra lá no site da UFMBB você vai entrar lá e vai colocar assim ufmbb.org entrou no site da União Feminina vai na abinha eventos porque se você entrar de fora vai ser conferência.lagoalago entrou lá você já pode fazer a sua inscrição aproveita e vai lá vem gente de Rio das Ostras eu já tenho inscrições de Rio das Ostras viu Thelma vai ter o pessoal aqui viu gente 22 a 25 de setembro né 22 a 25 de setembro agora setembro nós vamos ter o Congresso Nacional da Terceira Idade e Capacitação que vai ser em Caldas Novas Goiás lá pertinho da Marisa é terceiridade né e capacitação então é para quem trabalha com a terceira idade para quem é já da terceira idade então nós estaremos juntos e juntas viu no nosso Congresso da Terceira Idade e o nosso Congresso lado a lado a Mulher e a Essência do Discipulado não deixem de visitar o nosso clube viu o nosso clube Mulher Cristão hoje está lá para você se associar nós vamos encerrar porque já são 18 horas e 5 minutos e eu quero agradecer vocês que estão aí nos acompanhando muito obrigada por estar aqui e que essa tarde tenha sido muito abençoada e que você tenha aprendido muito e que Deus possa ter despertado você como pai como mãe ou com futuro pai futura mãe não sei Deus tem os propósitos deles sempre são melhores e Deus é bom o tempo todo Thelma se despede da gente aí deixando uma palavra e muito obrigada viu Thelma você está aqui eu que agradeço 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 o convite e é pouco tempo mas muita coisa para falar mas lembre-se se você estiver aí ouvindo mas eu não estou conseguindo lembre-se que o nosso Deus é um Deus gracioso ele quem nos capacita nosso Deus altíssimo sempre cheio de bondade e se ele te deu e nos deu filhos ele mesmo vai nos capacitar a cuidar deles graças a Deus a gente como a gente falou aqui uma mais velha de 23 é líder das mensageiras do rei aqui na aqui na igreja a outra 17 anos vai fazer agora nesse mês de junho e a gente agradece ao Senhor porque é o Senhor quem cuida no final a graça de Jesus tem sido sobre nós e eu agradeço imensamente a ele e a vocês por estar aqui amém amém Marisa se despeça do nosso público aí deixando um carinho aí pra todo mundo prazer em conhecê-lo até muito obrigada por estar aqui conosco hoje é tarde que privilégio que privilégio estar aqui um beijo pra todo mundo que está em casa semana que vem a gente está aqui de volta amém amém gente nós chegamos ao final aqui e queremos despedir de vocês agora são 18 horas e 7 minutos em ponto nós estamos ensinando olha que que mulheres disciplinadas que nós somos nem de vara a gente precisa viu então muito obrigada aí a rede 316 ao público que ao pessoal que está aí né nos bastidores nos abençoando nos orientando muito obrigada gente e Deus continue nos abençoando viu cada um de nós e até semana que vem nós estaremos aqui ao vivo mulher cristã hoje um bate papo para mulheres feito por mulheres mas que homens também são bem aceitos até semana que vem tchau Marisa tchau Thelma acabou de ouvir na rede 316 mulher cristã hoje um bate papo feito por mulheres e para mulheres uma iniciativa da união feminina missionária batista do Brasil o FMBB que agora está mais perto de você com um espaço exclusivo semanalmente aqui na rede e até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto